Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira na área, canal Alerta do Tempo, obrigado pela presença, pela participação, pois é, iniciando aí o mês de abril com frio intenso em algumas regiões, então vocês podem ver aí através das imagens, dêem uma olhada aí. Que esse frio, ele vai avançando, estou aqui até em sensação térmica, para vocês perceberem que isso vai avançando. Os indicativos, todos os indicativos colocam essa massa de ar polar, que vai derrubar as temperaturas um pouco aí no centro do Brasil, nesse fim de semana, Então, a gente sabe que tem, aqui o sistema de baixa pressão, ele se afastando, aqui, e tudo isso, devido, nós temos um ciclone, que está se formando na altura da Argentina, a frente fria avançando pelo Brasil nos primeiros dias, e tempestades severas, etc. E essa massa de ar frio, fazendo as temperaturas despencarem. Inclusive, já nesse sábado, as temperaturas vão cair bastante, ali pelo Rio Grande do Sul, sul do país, Porto Alegre, pode registrar mínimo entre 15 a 16 graus, e no domingo, dia 2, a massa de ar frio, no dia 2, segue avançando e vai fazer as temperaturas despencarem aí no Paraná, Santa Catarina, chegando também a partes ali do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive, a capital pode registrar entre 21 de máxima e entre 15 e 16 de mínima, ali na capital paulista. Ainda não há, assim, vamos dizer, possibilidade de geadas generalizadas, assim, de forma geral, mais abrangente. Não, não há, já até falei a respeito disso, mas as temperaturas vão dar um refresquinho. Vocês podem perceber aqui, em algumas regiões do sul do país, inclusive, batendo entre 6 e 7 graus, aí, lá pela madrugada, que é bem expressivo, né, é bem expressivo. Tá certinho? Depois eu volto aí para falar também da Semana Santa, tá? O pessoal perguntando aí da Semana Santa. Esse vídeo aqui foi mais a, assim, é, mais uma informação, é, uma atualização bem rapidinho aí para situar todos vocês, que você que está aí na região sul, parte do sudeste, partes aí do Mato Grosso do Sul também, que vai sofrer, é, alguns, né, melhor dizendo, vão sofrer com frio, outros não gostam, alguns gostam, mas é isso aí, tá certo? E para a Semana Santa, é, eu vou colocar depois aqui a, a previsão, o boletim, por isso eu peço a sua inscrição, tá certo? Você deixe aí o seu like, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, tá certo? Deixa aquele like bacana mesmo, é, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, e inscreva-se também lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente, tem cada conteúdo, cada curiosidade, informação, utilidade pública, bem bacana mesmo, conteúdo, bem bacana, garanto que você vai gostar, e, tamo junto, muito obrigado pelo crescimento, pela confiança aqui, aos meus, aos meus canais, tá certo? Forte abraço!